Fala galera, aqui Ken, falo vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades muito interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, manos, pra começar, né, só avisando que como dá pra ver na gameplay de fundo Eu cheguei no nível 100, mano, sim, muita gente tava duvidando aí, né, eu falei Eu sempre consigo pegar na última semana aí, né, eu gosto aí de emoção final, tá ligado Até que dessa vez eu me surpreendi, né, não peguei no último dia o nível 100, peguei aí alguns dias antes ainda E tipo, pra quem tá atrasado, tipo, eu tava mais ou menos no nível 50 Eu peguei mais de 50 níveis em dois dias, né, só fazendo missão, que eu tinha muitas missões mesmo ali acumuladas Então realmente as missões dão um belo up aí Então se você, né, tá num nível baixo, né, tá desanimado, se você acha que não vai pegar nível 100 As missões ajudam demais mesmo, beleza? Ainda dá tempo de você buscar, né, só completando aí as missões Mas tem que focar, né, porque realmente demora um pouco E nível 200 é outra história, né, vocês tão ligados que o meu objetivo é nível 100 Então pelo menos peguei, né, o impossível aí que muita gente acha, né, aconteceu Mas enfim, rapaziada, eu quero mostrar agora pra vocês, né, todos os conjuntos, né, vou dizer assim Que a gente tem de imagens aí que foram mandadas, né, para os criadores Aí da imagem final, né, do evento aqui da temporada 2 A gente pode ver, né, que já vai aparecer ali o robô Dá pra ver, né, que mostra ali alguns detalhes, né, tipo das partes do robô, né, que dá pra entender É que nos braços dele ali, né, tem armas e tudo, né, que claro, vão ser utilizadas durante o evento final A gente pode ver ali também do lado esquerdo praticamente completo já Onde que se encontra o robô, né, que é na base lunar aí do set E ele vai ser mandado, né, obviamente lá pro mapa, né, por isso tem aquele trajeto em vermelho ali atrás Não dá pra ver o trajeto completo, né, porque tem uma parte ali faltando ainda Mas enfim, né, o robô vai sair da base da lua, né, vai até o mapa, né, isso todo mundo sabe Então tá aí, né, acho que vai ficar pronto só mesmo, acho que um dia antes do evento final Achei que essa imagem ia ficar pronta bem antes Mas agora, né, tá ficando cada vez mais lenta Porque games mandar aí algumas partes para os criadores de conteúdo Mas enfim, né, tá aí então até o momento, né, todas as partes unidas aí que foram mandadas pra comunidade E já aproveitando o assunto do evento, eu quero falar, né, sobre essa lua, né, a base lunar do set, enfim Que pelo jeito vai ter uma grande participação no evento final Muitos leakers estão comentando que boa parte do evento ou vai acontecer direto nessa lua Ou a gente vai estar nessa lua olhando o mapa de longe, tá ligado? Tipo uma visão, né, bem distante do mapa, alguma coisa assim Mas ao que tudo indica, né, vazamentos indicam isso Vai ter alguma relação, né, dessa lua com o evento final E isso abriu uma série de possibilidades, né, vou dizer assim Porque pode chegar na próxima temporada em relação a essa lua Muita gente, inclusive, né, tá comentando que o mapa, né, pode ser muito danificado e tudo E essa lua pode ser o local do novo mapa Só que, mano, essa teoria, né, claro, a maior parte da galera não acredita Porque é muito improvável que Epic Games vai fazer um mapa novo, né, pra próxima temporada Eles só fazem isso geralmente na troca de temporada, né, de capítulo, na verdade E agora, né, recentemente teve o lançamento do capítulo 3 Então, né, é muito improvável mesmo que isso aconteça Mas tem outra teoria que pra mim, manos, faz mais sentido E realmente será muito interessante se isso chegasse no jogo A galera, né, tá comentando que, na verdade, ao invés de ser um mapa novo Vai ser um tipo de gameplay nova de teleporte Assim como aconteceu, por exemplo, lá na sétima temporada do capítulo passado Que foi a famosa temporada quando os aliens invadiram o mapa do jogo Porque, tipo assim, manos, nessa sétima temporada Foi lançado, né, mecânica de teleporte pra dentro da nave, né Onde você era sugado, vou dizer assim, né, abduzido pela nave E você ficava, né, dentro ali da nave mãe, né Você podia lutear e tudo mais, né Depois tinha lá os bônus dos baús e tudo E foi uma parada que muita gente gostou, né E depois isso nunca mais teve, né Porque, claro, a nave mãe, né, saiu do mapa, né Saiu tudo aquela coisa, então, né, não faria sentido continuar essa mecânica no jogo Só que, manos, o que interessa É que essa habilidade, vou dizer assim, de teleporte Epic Games lançou na sétima temporada do capítulo passado Então, se essa base lunar, essa lua ao todo Aparecer bastante no evento final Assim, uma possibilidade, né, que vai ser um tipo de local, né Que a gente vai poder visitar na próxima temporada Através desse teleporte também Obviamente, não vai ser como foi na sétima temporada Que a gente era abduzido pelas naves Vai ser um método diferente, tá ligado Onde a gente pode acessar, digamos que essa base lunar De outro jeito Só que ali, né, por um jeito de teleporte também E, manos, eu não duvido nada que isso pode acontecer, tá Porque, realmente, essa base lunar, né Foi introduzida nessa temporada no jogo, né Que a gente ouviu falar ali do Robomeca, né Que tava nessa base e tudo Então, né, realmente Epic Games pode aproveitar esse local E fazer com que apareça na gameplay também Então, vamos ver se isso vai acontecer Vamos ver se vai ter algum tipo de Semelhança, né, algum tipo de relação Com essa base lunar na próxima temporada Ou se ela só vai aparecer mesmo agora no evento final, né Enfim, todas as teorias estão em aberto Então aproveita pra comentar a sua teoria embaixo também Ou se você acredita que pode ser um tipo de gameplay Nessa base lunar Ou você acha que não Enfim, né, pode comentar aí embaixo a sua opinião também E uma parada bem importante também É que hoje foi atualizado Aí a imagem da Nintendo Shop, né Mostrando aí agora O ônibus de batalha, né O ícone do ônibus da próxima temporada Como dá pra ver na tela Mostra ali o ônibus, né Como sempre E no fundo, né O céu do jogo, né Pelo que parece, tá no pôr do sol Mas enfim, que não revela muita coisa pra gente, né Algumas vezes Já aconteceu algumas temporadas antigas Dessas imagens do ônibus aqui, né Vazar um tema importante Aí de uma temporada nova Só que esse aqui eu acho que não é o caso Porque não dá pra ver absolutamente nada Né, o pessoal tá comentando que Tipo, por não mostrar absolutamente nada Com relação a futuro e tal Pode ser que a teoria que a galera tá falando Que vai ter um tema do futuro Na próxima temporada não aconteça Mas eu não sei se dá pra tirar essa conclusão Só por conta dessa imagem aqui atualizada Né, porque só mostra o céu Pode ser que o mapa esteja com o tema do futuro também, né Mas enfim Né, só achei interessante comentar aqui com vocês Eu, pra mim, acho que não revela basicamente nada Tá ligado Mas eu acho que talvez A época que colocou, tipo, um clima ensolarado ali Indicando o verão, né Porque a gente sabe que a próxima temporada Vai acontecer no verão Então talvez, né O mapa tem algumas referências, né Com o verão Tipo, locais aí de verão e tudo mais Então pode ser que alguma coisa Faça sentido, né Porque a época que colocou um sol ali Né, bem forte, vou dizer assim, né Dando ênfase no sol Aí com o ônibus de batalha Mas enfim, né Pode não ser nada também, né Pode ser só uma imagem aleatória Que a Epic Games fez Não indicando necessariamente Um tema da próxima temporada Mas achei importante Mostrar aqui para vocês também, né Então comenta aí Se você tem alguma opinião A respeito desse ônibus Desse sol aparecendo Se você acha Que realmente tem algum significado por aí E, manos, olhem só Outra parada que eu quero comentar É sobre o que a Epic Games avisou no Twitter Do bug do lobby, tá Muita gente tá me avisando Sobre isso também Que o lobby, né Às vezes está bugado E olhem só o que a Epic Games escreveu aqui Atenção Se você tiver vendo um fundo azul no lobby Tente mudar o idioma do seu jogo E depois volte para o idioma de sua preferência Isso deverá fazer o novo plano de fundo do lobby da colisão Ser exibido corretamente Então uma galera realmente está sofrendo com esse bug, né Faz esse teste aí Muda o idioma do jogo Vê se voltou ao normal o lobby Aí você pode voltar, né Para o português E pronto, né Assim você consegue jogar, né Sem aquele estresse aí do lobby completamente bugado E já aproveitando aqui O que a Epic Games avisou no Twitter Ontem à noite Eles avisaram sobre esse problema também Olhem só Estamos investigando problemas Que podem estar impedindo jogadores De algumas regiões de encontrar partidas Traremos uma atualização, né Sobre esses problemas Assim que tivermos mais informações Até agora não falaram mais nada Então pelo menos, né Se você está sofrendo com esse problema De encontrar partida A Epic Games está tentando solucionar, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos Que eu falei aqui E se você realmente acha que essa lua Que vai participar pelo jeito do evento final Pode ser um tipo de local Que a gente pode explorar na próxima temporada Quem sabe com a gameplay Aí parecida com a da nave mãe Que eu tinha comentado com vocês Pode ser que alguma coisa assim aconteça Mas enfim, é claro Por enquanto, nada confirmado Eu não quero saber o que vocês acham Aí desse assunto também E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito E claro, né Também mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Aqui, né Do finalzinho da temporada do jogo Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau, tchau, tchau E aí E aí